O Papa Francisco fez um apelo à paz e à reconciliação na Península Coreana no último dia de uma viagem de cinco dias à Coreia do Sul. Esta foi a primeira visita papal à Ásia, num espaço de 15 anos. Este apelo foi feito numa missa realizada em Seul, numa altura em que os Estados Unidos e a Coreia do Sul dão início a exercícios militares. Rezemos então para o surgimento de novas oportunidades de diálogo, encontros e a resolução das diferenças. E para um reconhecimento cada vez maior de que todos os coreanos são irmãos e irmãs, membros de uma família, um povo. Enquanto isso, a Coreia do Norte ameaça com uma retaliação sem piedade como resposta aos exercícios militares entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul.